Nós fizemos um teste de popularidade da cebola no centro de São José do Rio Preto. É isso mesmo, e vocês vão conferir a partir de agora. Afinal de contas, hashtag eu amo cebola. Hashtag eu amo cebola. Como é que você chama? Ana Paula. Ana Paula, você ama cebola? Eu amo cebola. Mas você faz comida? Faço. Eu, Maria, amo cebola. Ô, Maria, você ama cebola como? De toda forma. Na salada, no arroz, de tudo que tem jeito, a cebola empanada. Olha, eu uso pra frango, eu uso pro arroz, eu posso usar ele pra muitas coisas, pra uma salada, até pra um remédio também é usado cebola. Quem quiser clarear o cabelo pode usar cebola? A casca da cebola. E pega a cebola e faz o quê? Ah, você usa cebola pra fazer arroz, pra fazer uma carne, você pega e aproveita a casca da cebola pra ferver, fazer tipo um chazinho, passar no cabelo pra clarear. Você já usou cebola como remédio? Já usei como remédio, próprio pra bronquite. Puxa, a vida é essa da cebola, eu não sabia. Quando você faz cebola na sua casa, você tem que cortar a cebola assim, ó, você chora? Às vezes sim, às vezes não. Depende da quantidade que eu vou usar. Dica pra não chorar cortando a sua cebola. Coloca ela num baldinho com bastante água e deixa. Você vai descascando, ela já não sobe tanto aquele ardume dele. Mas tem que cortar a cebola dentro do balde? Não, não precisa. Você tira do balde? Pode deixar ela com água, depois você vai descascar normalmente, cortar normalmente. E aí não vai chorar? Vai chorar bem menos. Hashtag, eu amo cebola. A Diana também ama cebola, Diana. Como é que você faz a cebola na sua casa? Ó, eu fiz ontem ovos fritos com cebola frita. Muito bom, meu cunhado pelo menos gostou muito. O cunhado gostou? Gostou. Ah, então tá aprovado pelo cunhado, é bom mesmo. Muito bom mesmo. Dá pra fazer conserva de cebola. Você antes ferve um pouquinho pra tirar aquele ardor dela, depois você coloca na conserva. Fica mais uma delícia. Mas a conserva, você põe num potinho a cebola e o quê? Cebola, vinagre, azeite, sal, o quê? A pessoa gostar de tempero, né? Mas você fritou o ovo em cima da cebola ou você sebrou? Tirei a cebola, frita, depois eu joguei os ovos. Depois misturou? Depois eu misturei. Aí ele comeu com pão. Gente, mas... Comer com pão é pra acabar com chave de ouro, né? Muito bom. Quando você corta a cebola lá na sua casa, você chora? Choro, às vezes choro. Tem cebola que é ardida, hein? Que você chora. Aí o marido chega em casa e tá... Aí você aproveita e chora mais pra fazer de conta que ele fez alguma coisa errada. Ontem quando você tava cortando a cebola pra colocar no ovo, você tava chorando também? Nossa, ardia demais os olhos. É? Muito, muito, muito. Arde muito. Hashtag eu amo cebola. A Maria também ama, não é, Maria? Amo muito. Põe tudo que eu faço na minha cozinha. Quando você vai na sua cozinha, não pode faltar cebola. Não pode faltar cebola. Mas como é que você mais usa cebola? Na carne, salada. E como é que você usa cebola no seu dia a dia? Gosto dela frita, bife acebolado, no arroz, no feijão, em tudo. Em tudo? Em tudo, salada, tudo. Mobeou o arroz e põe cebola? Coloco. Então, seus filhos e a sua netinha lá na sua casa, todo mundo come cebola? Todo mundo, pior que eu já comei todo mundo. Menina, então deve quilos e quilos de cebola. Muito. Quando você tá lá cortando cebola pra fazer comida pro seu marido e pros seus filhos, você chora? Às vezes. Eu observo que quando eu coloco ela na geladeira, choro menos. Quando fica fora, aí chora bastante. Não chora mais? Não. Ficou uma mulher de coração gelado pra cebola. De coração gelado pra cebola. É diferente de mim, porque eu como corto só às vezes, quando corto começa a chorar. Menina, você não sabe. Agora, se cortar ela natural, chora que é uma beleza. Muito. Aconteceu de chorar mesmo, assim? Já. Muito. Muito. Aí o marido chega e fala, o que eu fiz, Rose? Ela não é a cebola. Pois é, a cebola. Às vezes junta tudo, né? Cebola frita no pão com café. Isso. Essa eu gostei. Dá um beijo aqui, ó. Hashtag eu amo cebola.